O indicador de intenção de investimentos da indústria da Fundação Getúlio Vargas avançou no terceiro trimestre 3,6% em relação ao trimestre anterior. Com o resultado, o índice atingiu 86 pontos. É o segundo menor nível da série iniciada em 2012. Um indicador abaixo de 100 pontos significa que mais empresas esperam reduzir os investimentos nos próximos 12 meses. O índice é usado para antecipar tendências dos investimentos produtivos no Brasil.